Sabadão teve corrida, domingo vamos descansar. Eu não pergunto quem vai descansar. Descansar domingão. É ou não é? O blogueiro. Meu tudo, razão de tudo, Deus. Meu ar, meu farol. O farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia. E olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. E eu preciso... Deus, a minha vida, fica comigo. Só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, ó. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, ó. Eu preciso do Senhor. Meu Vai Bruno original Esse é o que eu adoro, a de cida A de cida vai Tudo Razão de tudo Deus Meu Vai Meu Farol O farol que eu Preciso Como eu Preciso Eu preciso de Mais um só vai Comigo, com a bolina Tamo junto Meu senhor, tu és a minha Alegria E eu preciso Deus da minha Minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deus eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Pulo Pegame no pulo Eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Pela minha vida Fica comigo Sou a sua casa Fechou? Mora em mim Deixa eu te dizer Que eu preciso dar Preciso do Senhor Pela minha vida Fica comigo A sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai? Eu preciso do Senhor O que eu preciso, Pai? 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 O que eu preciso, Pai?